Olá meus amigos, um grande abraço a todos mais uma vez, sejam todos bem-vindos a bordo aqui da Coluna Drone. Muito obrigado para você que se encontrou junto com a gente, que dá a honra da sua presença aqui no nosso canal. É muito legal saber que você está junto com a gente, prestigiando nosso canal, dando like, apoiando a gente aqui. Nesse assunto que é tão bacana, que é o mundo encantado dos drones. Moçada, é o seguinte, na dica rápida de hoje nós vamos trazer aqui uma dica muito esperada por muita gente que gosta de drones, especialmente aqueles drones para filmagens. Sabe aquelas imagens bonitas que a gente capta da natureza, até mesmo na cidade, enfim, em qualquer lugar. E a gente aqui na Coluna Drone, a gente já mostrou, temos vários vídeos aqui, do famoso Xiaomi Mi Drone, especialmente a versão 4K. A Coluna Drone acabou, digamos, se especializando sobre esse drone. Eu recebo muitas, mas muitas mensagens mesmo, desse drone que vocês estão vendo aí. Ele é um drone muito famoso pela qualidade de imagens, muito boa mesmo, a qualidade realmente top. Não fica perdendo em nada com relação a drones tipo Phantom 3, esses drones aí premium, digamos assim. Então, e ele é um drone muito famoso pela característica de ele ser um drone de custo-benefício imbatível. Tanto é que a Xiaomi nem faz muita propaganda do Mi Drone porque ele vende igual água. Ele é um drone que se vende sozinho. Então, por isso, moçada, o pessoal acabou assim, sempre esperando aí, diferentemente da DJI, que sempre lança produtos e mais produtos um em cima do outro. A Xiaomi ficou um bom tempo sem lançar nada. Depois que lançou o Mi Drone 4K, lançou primeiro a versão 1080p, depois a versão 4K, que é essa que a gente tem aqui no nosso canal. E depois disso, nós tivemos há mais ou menos alguns meses aí, uns 5, 6 meses atrás, o lançamento do Mi Tour, que é um dronezinho aí que veio competir com o Telo da DJI, tá? Mas é um dronezinho bastante limitado, né? Porque é um dronezinho mais de brinquedo. E aí o pessoal falou, poxa, mas e a Xiaomi não vai trazer nenhum drone bacana pra competir aí, pra dar um esquenta aí no mercado? Pois é, moçada. Então, hoje, eu recebi aqui um e-mail da Banggood, falando aqui sobre um drone que vai ser lançado em breve, tá? Vai chegar nos armazéns da Banggood em aproximadamente dia 12 a 15 de novembro, tá? E ele já tá disponível pra você fazer a pré-order, ou seja, é a pré-compra desse drone, tá certo? Trata-se do Xiaomi FIMI A3, tá? O que que esse drone oferece? O que que esse drone tem de bacana, moçada? É o seguinte, esse drone, ele é uma espécie, vamos dizer assim, um Mi Drone de tamanho menor, tá? O A3, ele tem um tamanho diagonal de 323 milímetros, ou seja, ele é bem menorzinho, um pouquinho menorzinho aí, que o Mi Drone normal. Mas tem muitos recursos bem legais que eu vou falar aqui pra vocês, tá? Então, o que que esse UFIMI A3, ele oferece? Ele é um drone da classe de filmagens, tá? E ele é um drone, digamos, ele é um drone já é ready to fly, full ready to fly, ou seja, prontíssimo pra voar. Por quê? Porque além de ele oferecer todas as características de imagens, né? São imagens com gimbal mecânico, né? Que já já a gente vai falar sobre isso. Ele também já incorpora no próprio, no próprio controle remoto, uma tela pra você ver as imagens ali em real time e detalhe. Essa tela, ela faz a gravação das imagens no próprio, na própria, no próprio controle remoto, tá certo? Bom, como eu falei pra vocês, pessoal, é o seguinte, ele é um drone de 560 gramas, né? Então, você vai ter que registrar ele na ANAC. E ele tem características bastante semelhantes aí em relação ao Mi Drone 1080p, ou seja, ele também voa, tem um cruzeiro máximo de mais ou menos 60 km por hora, né? 18 metros por segundo. Ele tem um alcance de rádio mais ou menos aí de 1 km. Por que que eu digo mais ou menos, pessoal? Porque é o seguinte, 1 km, ou até mais que 1 km, é em área aberta, tipo, num sítio, lugares assim, né? Aqui na cidade pode esperar entre 400 a 600 metros de distância, tá? Mais ou menos o que acontece, fica nesse range, tá bom? Que é a distância máxima de, por causa das interferências aqui da cidade, tá? Eles têm uma distância máxima de 500 metros de altitude, né? De altura, né? Então, ele sobe até 500 metros. Outra coisa legal é que ele tem um tempo de voo de 25 minutos. Então, é um tempo de voo muito bom. Lembrando que o Mi Drone chega a 27 minutos. Então, estamos falando aí de um drone maior, né? E o A3, o A3, né? Da FIMI, né? O Xiaomi A3, ele vem com uma bateria de 11.1 volts de 2.000 miliamperes. Ou seja, é uma bateria de 3S. Só que ela é high voltage. Assim como acontece no irmão mais velho, o Mi Drone 4K, tá certo? E também, claro, o A3, ele opera com o sistema de geoposicionamento GPS americano e o GONAS europeu, tá? Falando um pouquinho sobre o Gimbal. O Gimbal dele, ele tem uma rotação de pitch. Ou seja, ele, na linha do horizonte, ele consegue descer. Você consegue descer o Gimbal dele até 90 graus. Tá certo? Então, você pode ir da linha do horizonte até 90 graus para baixo, tá bom? E a estabilização desse Gimbal, ele ocorre de duas formas. Ele tem um Gimbal mecânico de dois eixos igualzinho a do Spark, tá? Então, são dois eixos do Gimbal mecânico. E você tem uma, vamos dizer assim, um Gimbal, né? Ele tem uma estabilização de imagens que acaba fazendo mais ou menos o papel de um terceiro eixo para esse Gimbal, tá? Então, você tem lá dois eixos mecânicos e ou três eixos se você utilizar um Gimbal eletromecânico, digamos assim, tá? Então, na verdade, ele tem um Gimbal físico de dois eixos, mas tem a característica de estabilização de três eixos, tá bom? Bom, falando sobre a câmera, ele grava em HD, tá? Full HD a 1080p, semelhante ao Spark. Ou seja, esse drone não grava 2.4K e nem 4K, tá? 2.4, né? Pixels e 4K, tá bom? Então, é um drone que realmente ele tem a característica bastante semelhante à do Spark, tá? Você tem aí um sensor de 1 barra 3.2 polegadas, tá? Eu não sei se falar muito bem isso aí. Se estiver errado, me desculpem. Se mostra, tá bom? Esse sensor é Sony. E além disso, ele também tem um processador ambarela ISP, tá certo? Bom, no caso de fotos, ele promete, o A3, ele promete, a Xiaomi promete que ele vai fazer, tira fotos com a resolução de 8 megapixels, ou seja, 3.224 x 2.448 pixels. E a resolução do vídeo, até 60 megabits por segundo, de 1920 x 1080p, 30 frames, e 1920 x 1080p a 25 frames, tá bom? Ou seja, vocês não esperem uma qualidade de imagem tão grande igual a um 4K. Ele se assemelha bastante aí às características do Spark, tá bom? Com relação aí ao controle remoto, pessoal, é o seguinte, ele tem, vocês podem reparar aqui nas imagens, ele tem, no próprio controle remoto, ele já tem uma tela, tá? Essa tela, essa telinha que vocês estão vendo, é uma tela de 480 x 272 pixels, tá? Ou melhor, desculpa, uma resolução de 480 x 272 pixels e o tamanho dessa tela é de 4.3 polegadas. O controle remoto tem aí, como eu já disse, uma distância máxima de mil metros, tá? E ele vem com uma bateria de 1S de 2950 mAh lá dentro pra poder gerar energia pro seu controle remoto, tá bom? E uma outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte, ele tem uma porta micro USB pra você fazer, salvar os dados, né? As imagens que você tá fazendo lá no seu drone, ele vai mandar pro controle remoto e o controle remoto vai armazenar. De que forma? Ou pelo micro USB, como vocês estão vendo aqui, aqui embaixo, nossa, na parte inferior, ele tem uma entrada micro USB, tá? Então, você vai fazer aí, salvar as imagens lá que o seu drone tá fazendo. E também a função DVR, tá? No caso de você utilizar a função DVR, ou seja, você já gravar sem utilizar o cartão de memória, você tem uma resolução reduzida de 720 x 480 pixels, tá? Então, é interessante que você, caso você não tenha ali um cartão de memória, você consegue mesmo assim gravar os seus vídeos e tudo mais. Porém, você também pode usar o próprio DVR que já tá embutido dentro do controle remoto. Eu achei bem legal. O controle remoto, pessoal, eu achei bem bacana, porque você tem aqui, além das teclas, né, de função Sport, a função... Uma outra coisa que eu achei bem bacana, porque essa tela, pessoal, ela não é touchscreen. Então, você tem aqui no lado direito, né, debaixo do stick direito, você tem aí um botãozinho que você pode fazer aí a mudança de menu dentro das telas, tá bom? Na parte superior, nós temos os controles de gimbal tradicionais. Na parte de trás, nós temos o botão DIY, tá? Que é o Do It Yourself, tá? Já já vou falar sobre o que serve, pra que serve esse botão, tá? Também temos aqui a entrada AV-OUT, tá? Essa entrada AV-OUT serve pra quê? Pra você poder fazer um FPV com o seu Xiaomi. E isso é uma função que eu achei muito legal. Tomara que isso funcione bem, né? Porque uma coisa é você... Porque o Mi-Drone tinha uma característica específica aí de latência muito forte, né? Ele não tinha uma fluidez tão grande igual, por exemplo, os drones da DJI. Então, essa entrada AV-OUT aí, que a gente tá vendo aí na parte de trás, ela serve exatamente pra isso. Então, você pode ligar ou um monitor, ou então um óculos-goggle, né? Pra você fazer um FPV raiz com o seu drone. Achei bem legal isso aí. Então, tem também a entrada aí do card, né? Ou do cartão de memória. E a entrada USB, tá? Uma entradinha USB. E aqui atrás, temos o botão aí, Shoot Recorder Button, que é pra você iniciar a gravação ou tirar as fotos normal. Bom, aí vocês podem estar se perguntando, o que que seria essa função DIY, tá? Do It Yourself. É o seguinte, moçada, é uma... Na verdade, na parte inferior do drone, existe uma porta, né? De... vamos dizer assim, uma porta de alimentação. Além de alimentação, também de comando, né? Que você, através do comando lá do controle remoto, você manda um comando pro seu drone executar algumas funções. E o que que sugere aí, nas imagens, é exatamente o que? Você pode criar coisas diferentes, né? Você pode fazer coisas diferentes com o seu drone. Eu achei muito legal isso. Por quê? Você pode ligar um servo no seu drone. Você pode ligar um LED, mais LED, se você quiser. Você pode utilizar até no... Aqui no Brasil não é muito comum. Eu vi uma vez só um drone fazer isso, né? Mas você pode ativar fumaça, lançamento de fumaça, igual a gente tá vendo na tela. Fica muito legal. Eu achei essa ideia fantástica da Xiaomi. Porque você... O que que você pode fazer com essa função DIY? Você pode, por exemplo, conectar um servo e aí você pode lançar, por exemplo, um paraquedinhas, igual você tá vendo aí. Ou então você pode lançar, sei lá, você coloca um ovo, sei lá, você coloca um servo lá de onde... E coloca um ovo lá pra soltar o ovo. Cara, você pode fazer o que você quiser. É bem legal. Você pode colocar mais LEDs, como eu já falei. Ou então, esse lançamento aí de fumaça, que eu achei muito bacana também, que eu já vi os meninos fazendo isso aqui, é um dispositivo que você compra, tem que importar, né? E aí você instala na parte inferior do seu drone e aí ele fica... Você ativa lá o botão lá no seu controle remoto e ele fica lançando fumaça enquanto você faz o voo. Olha, fantástico. Muito legal. Ou seja, dá uma outra ideia, dá uma outra função pro seu drone e não apenas tirar foto e filmagem. Ponto pra Xiaomi nesse aspecto. Tá certo? Bom, e aí, demais aí que você já sabe, né? Nós temos as funções de modos de voo inteligente. Você tem a função, diferentemente do Mi Drone, que não tem a função Follow Me. Esse promete ter a função Follow Me, que você vai andando, o drone vai seguindo. Não sei por que o Mi Drone não tem, mas infelizmente vai saber, né? Você tem a Orbit Flight, você tem a Drone, você tem a... Esse Fixed Wing Mode, o drone, ele assume as características de voo de um avião, tá? É isso que serve essa função. E o Gimbal, pelo menos nos outros drones, o Gimbal, ele fica fixo, tá? Então é como se você estivesse realmente voando um FPV de um Racer, por exemplo, tá? Headless Mode é aquele Headless que a gente já conhece, né? Só que nesse caso, desses drones promete voar, fazer um Headless Mode decente, né? Ou seja, você pressiona lá o botão, não importa para que direção o drone esteja, você pode ir a câmera... O drone vai estar sempre seguindo o comando lá do seu drone, do seu controle remoto, independentemente da proa que ele está mantendo. E o 1K Return é o famoso Return to Home, que o Mi Drone, inclusive, já tem. Só tem um nome diferente nesse caso. O que eu achei de... Por que eu achei esse drone... A ideia desse drone muito bacana? Por quê? Porque ele traz aí coisas que a gente... Só essa função do it yourself, já, puxa, já me encantou. Porque às vezes você tem um drone, né? Que você pode fazer outras coisas com ele. Você pode comandar, você pode usar a sua criatividade para muitas outras coisas com o seu drone. E não apenas ficar tirando foto, gerando foto e estão fazendo... Às vezes você não quer fazer isso, né? Você precisa de um drone estável, forte, robusto, mas não para tirar foto. Você quer criar outras coisas. Essa função eu achei muito, muito bacana. Tá, moçada? O Xiaomi Fimi A3, ele está, como eu já falei, está em pré-order, tá? Esse pré-order, você... Quanto mais rápido, quanto agora, quanto mais agora, vamos dizer assim, você comprar, mais, digamos, mais desconto você vai tendo. Vocês vão reparando aí, ó, que quanto mais o pessoal vai fazer na pré-order, mais ele vai ficando caro, né? Então, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou mostrando aqui para vocês? E dando essa dica para vocês, quando você se interessar, tem um link aqui na descrição, aqui embaixo, tem um link para você conferir mais imagens do drone, tá? E você já fazer a sua pré-order. Você vai, pura e simplesmente, clicar aqui no lado direito, aqui, ó, em pré-order, e vai, quando... e fazer a compra como se você estivesse fazendo a compra de um drone qualquer, tá ok? Esse drone está sendo enviado para o Brasil via Brasil Direct Mail, tá? E o tempo, mais ou menos, que eles estão prometendo entregar o drone, de 15 a 45 dias úteis, tá bom? Então, pessoal, para quem estava interessado em comprar um drone que fosse, digamos assim, tivesse uma boa qualidade de imagem, fosse um drone de marca boa, né? Igual a Xiaomi, está aí a oportunidade. Então, mais uma vez, eu fico aqui o convite para vocês. Por favor, quando vocês forem fazer a pré-ordem, façam através desse link que eu estou deixando na descrição do vídeo. Vocês vão estar ajudando muito o canal da Coluna Drone. E, se Deus quiser, em breve aí, vamos sair batalhar para a gente trazer esse drone e fazer o review aqui na Coluna Drone. Tá ok? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, pessoal, dá um like nesse vídeo aqui. Antes de fechar mesmo o vídeo, agora mesmo, por favor, dá um like aqui no vídeo. Ajuda muito o canal da Coluna Drone. E também, por gentileza, eu peço para vocês que se inscrevam aqui na Coluna Drone. Toda semana, a gente tem vídeo novo aqui para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo.